Música Vou montar tocar bateria, vendi as minhas luzes de bateria Música Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Ao Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ver Quero ver Quero ver